Quem diria que viste a virar, empreende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Sank! Você tá ligado, meu mano, que o got. Aqui não é Hip. Faz Hip Hop? Você tá puro Hip Hop. Se não tá congelado, se só tá no frio, neupe. Ai, presta atenção meu mano, até porque você não faz rima na hora Sua ideia é paia, na minha aprendiçaia Só vai ter respeito nessa porra quando para de meitar o flow do Jaya Jaya, tá ligado, mano, cara, o Jaya? Coisa diz agora você paia? Ele só tem uma levada? E essa levada ainda é paia? Tá ligado que eu faço a rima? Mano, essa aqui é a proposta? Mano, tava rimando nada, você é piada Chamou o Salvador pra colocar nas costas O Felipe tem várias levadas Pena que a rima aqui ele manda que é fútil Pode soltar o trap, eu te bato na modalidade Pra mostrar que flow é inútil Tio, sem maldade eu vou te explicar Até porque mano, você não manja do assunto Isso daqui é hip hop e o ritmo é importante Mas a poesia tem que vir aqui junto Ele manda você parar de copiar o Jaya, mano Tá ligado que eu vou ser mais cristaleiro E o Kant, você tá falando o que? Tudo que você faz o M&A e fez primeiro Mano, isso é maldade Você não tem a criatividade Mano, isso eu vim aqui a espantar Só pra você ver a realidade Presta atenção meu mano fazendo rima na hora Sabe que eu sou capaz e não dou vacilo Pior você com o Rima Vank Imita o Kauan, Rima Flow e até estilo Ei, cala a boca, você tá ligado? Presta atenção, essa aqui é a parada Presta atenção meu camarada De levada em levada você perde de lavada Na verdade não é o M&A e é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copia M&A e você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Ei, tá ligado que eu faço rima? Mano, tá ligado que a rima compara? Porque com certeza o beat já bate agora Igual eu bato aqui na sua cara, hein? Pior é você que você copia o Jaya E o Jaya copia o Jovem Dex Mano, sem maldade camarada Você tá ligado que agora já lavou no meu caminho E quem conhece o AJ nas batalhas da quebrada Sabe que ele é o pior cover do Guinho Mano, você tá vendo esse mano? Sem maldade, olha só que esquisito Ele cortou careca pra parecer Eminem Ficou parecendo grudo O meu malvado favorito Vá, 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 vá Vá, 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 vá Seguida volta pra sua cara, sem malvado Vá, vá, vá Vá, vá, vá Aê, abaixa esse microfone do Cabo Azul aqui, ó Barton, tá muito alto Barton, Mike aqui, por favor, irmão Do Cabo Azul, abaixa um pouquinho Aê, valeu Tá porra Olha, mãe, fiz a fogueta de macarrão Vamo lá Barulho para as irmãs de AJ e Felipe Cante em Salvador O Azul é AJ e Felipe Quem terminou começa Quero ver eu matar ele 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 Ei, 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 ei A mena pode entender errado Mas agora entenda o Felipe Sem maldade, pau no cão do Chioque Eu prefiro logo o Crise no beat Eu não vava, mano, vai ser cafida Porque sem maldade tá ligado Sem migué Porque você tenta comigo Você vai voltar de ré Mano, a sua produção O negócio chega no meu pé Presta atenção, meu mano Você tá ligado Que aqui eu sou bom Pau no cão do Chioque Só que ele levantou O D aqui hoje Você posta som Você tá ligado Meu mano Você fica no quase Passa mais uma marcha Enquanto o Cante Passa mais uma fase Vocês entenderam esse bagulho Sem maldade Eu falo nesse instante Pela sua defesa Eu tô vendo Que o Chioque Que atrasa a bosta do Cante Mano Sem maldade Amor Começou a escorrer Calma aí Que eu vim Bate em você Não Mano Isso daí não é verdade Você tá ligado Que é pra enterter Enquanto da sua dupla A bosta que erra Atrasada é você Mano Pode vir um choque O Grise Mano Qualquer mano Aqui é pouco Até porque Pra enaltecer um Você não precisa diminuir o outro Cala sua boca Mano Tá ligado Que eu já vou rimando Mano Agora você é ruim Então se estua Sem maldade Mano Não falado Meu som Nunca viu Se eu sou na rua Mano Tá ligado Que eu faço a rima Mano Era baixa a qualidade Teve que chegar O Felipe E erguer Presta atenção Você tá ligado Fazendo freestyle Eu já tenho domínio Você não viu O som do cara Na rua Mas já o seu som Só toquei com domínio Ei Você tá ligado Meu mano Presta atenção Até porque Mano Já frise Porque pra ganhar De um otário Igual você Não precisa insultar o Grise Mano Sem maldade Olha o papo Desse fodido Teve que voltar Pras batalhas Porque no som Cante estava esquecido Mano Ninguém lembrava Hoje te perdoa Mano Com as suas palavras Cê sabe E você sozinho Que se fudeu Mano Eu sou do Santa Cruz Aprendi que MC Do bagulho É o seguinte Ele falar Que nunca escutou O meu som Se não chegou Até você Porque não é Pra ser seu ouvinte Cê sabe Que o mano O bagulho É o seguinte Tudo Você sabe Que eu fosse na sessão Enquanto o som Desse mano Toca em todo lugar Menos em todos Os corações Terceiro 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 É agora Que a desgraça Acontece É agora Que a discórdia Vai ser dominada Eu Notonei Quem vai perder No free Vai sair É só isso mesmo Pra parar Pra parar Pra parar Vai ser mais um finalista Agora Geralt com a mão pra cima Joga no alto Dejeitice Aê Joga na vibe Família Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Série Eu quero ver Quero ver Série E o que vocês vão ver Série Vai se fuder Série Tava esquecido no som Que pop é essa aliado E você que pra ser sorteado Tem que fazer um bom improvisado Meu mano eu não to pro hobby Pra sorteado Você tem que mamar o bob Tá travando então Calil a qualidade Sinal que o que ele falou É tudo verdade Tá ligado Mas é que a vida é o hype Ah no seu som Cê é carregado pelo mic Tudo bem mano As vezes não lança som Isso é verdade As vezes nós tá com bloqueio De criatividade Mas é pra tocar Quem tá ouvindo Cê não pode se esquecer Problema seu Cê faz som Pra na roda Cê enaltecer Mano Não solta som Isso é foda Sem maldade parça Só que aí me incomoda Porque eu quero que você se exploda O bloqueio de criatividade Cê teve a vida toda Pode ir pá Talento é bom obtê-lo Do que adianta lançar som Se tem o mesmo flow O mesmo rima E só falar de gelo Aí Presta atenção Que eu vou no caminho O que você faz hoje Há dois anos Que fazeram o Leozinho 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 Com essa zima vazia Quando cê colava E apanhava agora todo dia Só que eu rimo no beat Tá ligado Cê é esproto O seu som é uma merda E cê senauteta e cuzão Mas se tá ruim O que que você tem a ver na moral Por acaso do meu Trump Educante Cê é fiscal Acho que não Se preocupar com o seu E faz seu corre Ô seu cuzão Olha esse cara Falando do mano Aqui na linha O mano que pra responder Fez dois sons pra uma linha Mano E quer falar dos outros Infeliz Tentando crescer Igual nocivo Fazendo diz Eita porra Eita porra Baixar minha pressão Vai trouxa Vai grita aí Bobão E aí Escolha uma dupla soma E faz barulho E caralho Escolhe Escolhe uma Quem começou Pra cá Pra cá Barulho pra Cante e Salvador A Jota e Felipe Cante e Salvador finalista Já fique A Jota e Salvador 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 A Jota e Salvador